Cumprimento a presidente da mesa, Ariane Daniele Delis de Freitas, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, plateia que nos prestigia em internautas. Bom dia. Segundo a colunista Mari Gabili, muito se fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu pergunto, e o Estatuto do Idoso? Você já ouviu falar? Muito pouco, não é mesmo? Por que será? Hoje, no Brasil, a cada 10 minutos, o idoso é agredido. A Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu o dia 15 de junho como Dia da Conscientização da Violência contra o Idoso. Esta data foi definida para alertar a sociedade sobre o número crescente de maus tratos cometidos à população da terceira idade. em 70% desses casos, o agressor é o próprio filho. Os dados são da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro. A maioria dos casos de agressões contra o idoso tem vários segmentos. Abandono, roubo, espancamento, humilhação, caráter privado, violência física e psicológica. São as principais causas que impedem a população idosa de denunciar esses delitos. As agressões ocorrem dentro de casa, teoricamente, como denunciar a quem mais dedicamos cuidados durante uma vida. quebrar o laço familiar é um desafio às vítimas, que se calam diante de um muro intransponível. O idoso não consegue anular a relação parental com o agressor da família. Romper o silêncio, muitas vezes, gerados por esse motivo, é difícil. Por isso, 90% das denúncias de maus tratos são anônimas. A expectativa de vida brasileira cresceu muito nos últimos tempos. E hoje temos cidadãos conscientes e felizes aos 90 anos. Mas ainda é uma minoria. Sem a participação da sociedade e consciência de cada um de nós, essa ideia de respeito não se constrairá. Afinal, a maior parte da vida de um idoso foi se dedicar e dar muito amor a cada um de nós. Podemos ser e fazer a diferença, denunciar qualquer agressão a um idoso. Envelhecer é uma dádiva e deve ser encarada não como uma perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir conhecimento, conhecimento adquirido ao longo da vida. Autor desconhecido. Obrigado pela atenção de todos.